Quase todo mundo aprende essa lição do jeito mais difícil de todos, que é superando a depressão e a ansiedade. Mas você não precisa atravessar um transtorno mental pra entender isso. Vamos lá, você só pode agir de dois jeitos, de dentro pra fora ou de fora pra dentro. Agir de dentro pra fora é o que a maioria das pessoas faz no fim de semana, por exemplo. Você sente vontade de ficar em casa e fica. Você sente vontade de comer um doce e você come. Quando você sente vontade de ir no cinema, compra os ingressos e vai, isso é agir de dentro pra fora. Então você sente vontade primeiro e faz depois. Isso é fácil. A vontade veio primeiro e a ação veio depois. Agora agir de fora pra dentro é o que você faz na segunda-feira de manhã. Seu corpo e seu cérebro gritam pra você ficar mais meia hora na cama e mesmo assim você levanta. É um saco, mas duas horas depois você tá ali curtindo a sua manhã. Quando a depressão manda você ficar na cama, a sua cabeça manda você fugir do trabalho e mesmo assim você levanta. Isso é de fora pra dentro. A ação veio primeiro e a vontade veio depois. Percebeu a diferença? Quando você tá em depressão, o seu corpo entra numa espiral autoimune. As coisas que você menos tem vontade de fazer são justamente aquelas que salvam você de se afundar. Então você se funde com essa espiral. E nessas horas agir de dentro pra fora é uma armadilha. Se você age conforme o seu humor e as suas vontades, você se mantém preso nesse cativeiro de dias nublados. É por isso que todo mundo que já superou a depressão sabe. Agir de fora pra dentro é o único segredo. Não existe mais nenhum. É fazer as coisas que você sabe que são importantes. Apesar do desânimo, apesar dos pensamentos, apesar da insônia. Apesar é a palavra. Você age primeiro confiando que a vontade vai aparecer depois. E esse é o maior gesto de superação de todos. A depressão desconecta a gente da vida e se reconectar dá trabalho. Mas com um passo de cada vez, agindo de fora pra dentro, você vai conseguir. Apesar de tudo, apesar de todos, você vai sair dessa.